Saiu da jaula o monstro, hein? King Kong cresceu e apareceu pra largar a mão na força de ninguém menos que o Godzilla. Que palhaçada é essa, galera? É um baixinho folgado? Nada disso, o gorilão tá do mesmo tamanho do Godzilla. E o trailer não explicou como é que foi isso que aconteceu, né? Mas o povo quer saber. Foi fermento? Godzilla encolheu? Porra, pode ter acontecido. King Kong que tomou suplemento pra inchar, tomou Whey? É bomba aquilo? A gente foi atrás das respostas nesse vídeo aqui. E você vai entender como que o King Kong cresceu tanto. Vamos lá. N.A. Stranks, Peter aqui. Desde que King Kong surgiu nos cinemas em 1933, o tamanho dele tem variado bastante dependendo da versão, ok? Na verdade, mesmo naquele filme antigasso lá, o tamanho real do gorilo não era... ficou muito claro. Ninguém sabia qual era o tamanho dele, tinha que ficar comparando com as coisas que ele tinha atrás dele, né? Um animador responsável pelo modelo lá que anda por Nova York, construindo uma escala pra parecer ter só 7 metros. O busto do King Kong pra algumas cenas pertencia a um bichão de 12 metros. E a mão que foi usada em outras cenas dava a entender que o macacão tinha 21 metros. Ponto. Essas medidas são oficiais, ok? O estúdio, no material promocional, afirmava que o Kong tinha cerca de 15 metros. Então você percebe que é oficial os números, mas porra, ninguém chega a uma conclusão. Se já começou com bagunça, porra, daí pra frente ele nunca teve um tamanho fixo, concorda? Na versão de 1976, King Kong tinha 16 metros. Na versão de 2005, né, do diretor Peter Jackson, filmaço, o gorila deu uma encolhida pra menos de 8 metros. Ainda assim, o bichão encarava Tiranossauro Rex de frente. Porra, 8 metros com Tiranossauro? Pô, uma casca grossa. Mas e agora? Como é que ele vai peitar o Godzilla? As respostas já estavam lá no filme Ilha da Caveira, que você esqueceu. A gente vai conferir agora, depois daquele teu like. Não pula! Manda o like, é só isso. Pim, pronta, vai começar, dá um plim, plim. Pô, valeu, cara, de coração. Esse teu like é o fermento do meu canal. Meu canal cresce por causa de você. Meu não, e meu o quê? Nossa! Galera, vamos ser franco aqui, né, o King Kong cresceu porque tinha que crescer, a verdade é essa. Mas não vou terminar o vídeo aqui, não. Caso contrário, não iria ter luta alguma com o Godzilla. Seria um massacre. Aliás, tem até um vídeo aqui no canal que são, se não me engano, as batalhas mortais mais ridículos, que uma das batalhas mortais sugeridas era King Kong vs Godzilla. Mas a gente nunca imaginou que o King Kong iria crescer do tamanho do Godzilla. Então até a gente debochou porque ele ia... O Godzilla ia pisar, ia esmagar o King Kong em um chiclete. O Godzilla também, né, por acaso o Godzilla também já variou muito de tamanho nessas décadas de aparições em filmes dele, né, filmes-jogos também, animes, outras mídias. Pô, o Godzilla tem muitas versões. Na versão atual do Monstroverso, o chamado Rei dos Monstros tem nada menos que 120 metros de altura. Galera, olha isso. Se os filmes fossem usar o King Kong original contra ele, pô, o que são 15 metros contra 120 metros? Pô, sério, é como se eu estivesse lutando contra o Chucky. Porra, não dá. Nem isso, acho que até seria maior. Eu aposto que o Godzilla lava um tolete maior que isso quando vai no banheiro. Porra, de verdade, com 15 metros, o King Kong ia fazer o quê? Escalar o Godzilla pra ficar dando cascudo? Ia tomar um piparote e voar longe, cara. Enfim, pra essa luta acontecer, o Monstroverso tinha que dar uma turbinada no burilão. Tinha que acontecer. Vai lembrar que essa versão do King Kong já era disparada a maior de todos quando o bicho apareceu lá na Ilha da Caveira. Ou seja, era a maior altura que ele tinha já na Ilha da Caveira. Só que Nemazinha era muito menor que o Godzilla. Então, mas assim, segundo o diretor Jordan, Bob Roberts, ele nem tava pensando na luta quando ele fez King Kong imenso no filme. Ele não pensava que um dia ia colocar aquele King Kong lá contra o Godzilla. Lá em 2017 já tinha um plano de pressão do século. Mas na verdade era que a Ilha da Caveira ainda era o segundo filme do tal Monstroverso. Ninguém tinha certeza se esse universo compartilhado iria dar certo mesmo, né? Se é da bilheteria, se o estúdio já tem dinheiro pra colocar tudo nas telas. Enfim, era tipo uma incógnita. Mas mesmo assim o diretor queria um King Kong imenso. O maior de todos até então. Numa entrevista, tá? Quatro anos atrás, o diretor falou o seguinte, abre aspas. Ele é grande porque eu queria que você se levantasse e olhasse pra esta coisa, elevando-se sobre você. E a primeira decisão que seu cérebro toma, o primeiro instinto que você tem é, isso é um Deus. O diretor, o Jordan Bob Roberts, ele não queria que o público olhasse e visse um macacão. Ou até mesmo o King Kong de sempre. Não, aquele mesmo de sempre, dos filmes de sempre. Ele queria que a gente visse aquilo e ficasse... Tipo de boca aberta, como se fosse um Deus. Um God Kong, não um King Kong. Pô, e o King Kong era um Deus pra aquela ilha, a verdade é essa. Então o maior King Kong anterior a ele tinha cerca de 16 metros. Foi aquele bichão do filme de 1976. Agora o King Kong da Ilha da Caveira tinha mais de 30 metros. Era praticamente o dobro do recorde anterior. O maluco tá crescendo pra caramba. Maluco não, o macacão, né? Ah, pra ele ter mais 30 metros, ele ainda é pequeno perto dos 120 do Godzilla. Ele vai bater na cintura, não tem nem como ter luta. É verdade, tá certo. A pergunta aqui é como que o bicho saiu de 30 metros pra 120 metros. Bem, os próprios produtores da Ilha da Caveira já tinham mandado a real lá em 2017. Na época a produtora Mary Barrett falou que o Kong é, abre aspas, um adolescente, ele ainda está crescendo no seu papel de alfa, fecha aspas. Se você reassistiu o filme, essa informação faz parte da história também. Lembra daquele veterano da Segunda Guerra Mundial que tava lá naufragado na ilha? Ele viveu 30 anos ali. Ele viu o desenvolvimento do Kong. E ele conta pra galera que o gorila teve a família dele massacrada. Que o bicho agora é a única linha de defesa contra os monstros que vivem embaixo da ilha. Ou seja, ele é tipo um defensor da Ilha mesmo. Mas também o cara manda uma frase que muita gente meio que ignorou. Lá em 2017 ele diz o seguinte, abre aspas. Kong é o último de sua espécie, mas ele ainda está crescendo. E é melhor que você torça pra que ele cresça. Então é importante lembrar que Ilha da Caveira se passa em 1973. Entre aquela época e o confronto com o Godzilla, a gente vai ter praticamente 50 anos de diferença. Pô, deu muito tempo, né, pra o King Kong crescer, alcançar o rival dele. Assim, galera, mandando real aqui, assim, do ponto de vista da biologia. Aliás, após que tem vários biólogos me assistindo aí, e vão concordar comigo. É muito estranho de a gente pensar numa espécie que quadruplica de tamanho entre a adolescência e a vida adulta. Mas a gente está falando de cajus aqui. A gente não está falando de seres humanos, né, do mundo real. Não são organismos que seguem as leis tradicionais da biologia. O mesmo da física. Sim, física. Ou você acha que porta aviões aguentam dois ditantes brigando em cima sem afundar, sem virar. Já tentou dividir uma prancha de surf com seu amigo? Pois é, nessas horas é que nem Velozes e Furiosos, né. Tu não quer saber de física. Tu não quer saber de biologia, nada disso. Tu quer saber de soco de gorila na pose de lagartão. Eu pago ingresso pra isso, felizaço. Pelo que foi dito no trailer, essa é uma guerra antiga, tá? Provavelmente entre a raça do Godzilla e a raça do King Kong. Pra ser uma briga milenar dessa milenar, as duas espécies têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Concorda? Que eles estão brigando há muito tempo, senão seria um massacre do Godzilla em cima do King Kong. Então a explicação oficial é que o Kong atingiu o potencial máximo da raça dele. O couro vai comer em 26 de março, nos cinemas e no HBO Max. E é claro que eu não vou perder essa treta. Mas agora diz aí você, eu quero saber de você. Quem você acha que ganha de verdade? Você é time Godzilla ou você é time King Kong? Comenta aqui embaixo, não esquece. Inscreve aqui, ativa o sininho, porque sem sininho você não recebe dicas como essa aqui. Um vídeo como esse aqui que está sempre explicando pra você o que está acontecendo dentro do Monstro Verso ou dentro da cultura pop como um todo. Muito maneiro saber que você está aqui com a gente rumo aos 12 milhões. Valeu galera, até a próxima, fui!